Vá, vai! Uma crioula pelas bandas E sombendo pelas bandas E sombendo te perguntei o nome dela Sem saber mais o que fazer O que eu queira era falar com ela O que eu queira era falar com ela E te convença com ela Dar um café com ela Estar um bocado com ela Fazer camar com ela E te convença com ela Dar um café com ela Estar um bocado com ela Fazer camar com ela Mas a crioula era assanhada, desconfiou da minha entrada E a mamãe me chamou toda delinhada E a mamãe me chamou toda delinhada Eu lhes andei a toda presa, sem saber mais o que fazer Mas o que eu queria era falar com ela Mas o que eu queria era falar com ela Mas tem conversa com ela, tá no passeio com ela Está no portado com ela, nem falar com ela E a mamãe me chamou toda delinhada E a mamãe me chamou toda delinhada Está no portado com ela, nem falar com ela E conversa com ela, tá no passeio com ela Está no portado com ela, nem falar com ela